O próprio partido da Marielle tá fazendo acompanhamento junto com a esposa, a polícia também e a gente também pede justiça pro Anderson, né? Pô, bacana. No adesivo tá onde o nome do Anderson? Cara, eu acho que não cheguei a justiça dele porque é um... É racista! Escuta essa música, você acha bacana isso? Roçar no amigo da boca, roçar no bandido, roçar no cara que está armado, roçar no cara que utiliza sua vida pra matar as pessoas? Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Monteiro. Iremos fazer um vídeo aqui agora na UF, em Niterói, para entender um pouco da posição dos alunos acerca de política e economia. Assista esse vídeo todo e entenda o motivo que nós falamos, que é uma doutrinação em massa nas universidades públicas. Se fosse se posicionar de uma forma mais politizada, você seria o que da direita, da esquerda? Esquerda. 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 O que você acha sobre o Karl Marx? Eu acho que ele teve sua importância na história, mas... Tal como todo mundo, ninguém pode acertar 100% em suas ideias. O Marx não acertou 100%, correto? Mas o que ele acertou? Ele acertou no ponto de vista em que ele trouxe novas ideias à tona. Pô, bacana. Me fala uma nova ideia aí que o Marx gerou. Com relação ao... O que? Ao... Me fala um bom ideal aí da esquerda. Trabalhos comunitários, preocupação com a vida, com as pessoas. São direitos constitucionais. Sim. Artigo 5º, artigo 6º. Falando o que a esquerda proporciona de bom. Me fala em um país bom da esquerda. Você fala, pô, putz, esse país aqui da esquerda é muito bom. Me fala um exemplo aí. Me fala um exemplo aí, de um país bom da esquerda. Você faz história, você conhece, pô. Então, eu te fazia a pergunta, então, olha só, sobre Karl Marx. O que você acha sobre Karl Marx? Karl Marx é... Uma grande figura da história que contribuiu bastante pra muitos acontecimentos. Ele contribuiu para quê? Me fala em um acontecimento aí que o Marx contribuiu além de guerra. Muitos conhecimentos. Me fala um conhecimento aí de Karl Marx. Não, não, é difícil. Não, não, me fala aí. Um conhecimento, uma tese boa ali do Karl Marx. Me fala aí. O que você gosta? Fala, pô, essa ideia é boa. Pega outra aí, valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Deu. Me fala uma tese boa aí do Marx. Sei lá, não leio. Mas você acha que o Marx acertou em alguma coisa? Como todo mundo. Isso é próprio da humanidade. Então, me fala uma coisa que o Marx acertou. Eu não conheço o cara. Você já liu algum livro de Marx? Não. Então, você não acha que é muito precipitado falar que Marx acertou sem sequer ter lido qualquer obra sobre Marx? Você não acha que é precipitado você achar que ele errou tudo sem ter lido alguma coisa de Marx? Então, eu posso falar o que ele errou? Sobre a mais-valia. Ele errou sobre a mais-valia, sobre a alienação do trabalho, sobre a classe social, sobre a guerra ali do proletariado com o seu empregador. Ele errou subitamente tudo isso que ele falou. Deriva tudo igual a zero. Justamente, igual a zero, todo o ensinamento dele. Concordamos em alguma coisa? Eu não sei bem. Fui de graduação aqui também e me formei em 2015.2. Maneiro. Aí você entrou no mestrado quando? Entrei ano passado, estou no segundo ano. Bacana. Por que você é da esquerda? Porque eu acredito nos movimentos sociais, eu sou a favor de uma distribuição econômica, distribuição de renda mesmo, né? Não de acumular em... você entendeu, né? Empresas, enfim. Ah, então empresas são um modo ruim de se gerir ali a economia. no Estado. Não... Assim... É... Dá um exemplo de um país bom de esquerda pra você. É... Dá um exemplo. Tipo assim, tal país é bom de esquerda, por isso que eu quero que o Brasil... Tendencioso que eu soube essa entrevista, né? Vai lá, é uma pergunta. Me fala aí um país bom. Não, mas... Então, o que que é bom? É... Bom, vamos lá. IDH é um bom critério. Me fala... Então, me fala um país bom de esquerda. Tipo assim, fala, sei lá, Venezuela, Cuba, Zimbabar. Cara, tem vários países que tem... Coreia do Norte? Não, mas você tá falando de países extremamente comunistas, né? Coreia do Norte é comunista? Não é? Comunismo na ausência de governo? Segundo o Marx? Você sabe a diferença de socialismo para comunismo? Cara, é... O comunismo... A Coreia do Sul... A Coreia do Sul não, a Coreia do Norte... A Coreia do Sul tá dando certo, porque é capitalista. Cerca da sua posição econômica, você é a favor de um mercado com mais intervenção estatal ou com menos intervenção estatal? Com mais, mas dentro do satisfatório. Então, com mais intervenção estatal. Qual lugar isso deu certo no mundo? Qual país deu certo mais intervenção no Estado em uma economia ascendente? Cara, eu acho que já deu certo aqui. Acho que todo o país que se desenvolveu passou por períodos de intervenção. Então, me fala um país... Estados Unidos. Me fala qual o período que os Estados Unidos passou, que é a maior economia do mundo. Você, como é mestre, tá se fazendo mestrado em economia, você sabe disso. Uma economia com 20 trilhões em 2018 sobre o PIB. Onde que tá a intervenção dos Estados Unidos? Do Estado? Cara, tem, mas isso quer dizer o que em política? Aponta aí a intervenção. Ah, cara, eu não sei se consigo te falar. Ah, você tá fazendo mestrado. Você com certeza sabe, porque você quer mais intervenção do Estado na economia. Mas o que você chama de intervenção? Você tem curiosidade de conhecer Venezuela? Se eu tivesse a chance de conhecer, eu conheceria como um país qualquer outro. Pô, bacana. Pô, puta ideia sua. Você se sentiria seguro na Venezuela? Não sei. No momento não, por causa da crise deles. Por que você acha que a Venezuela está sofrendo uma crise? Por causa de vários acontecimentos históricos que levaram a... Sabe qual é o acontecimento histórico? Não são vários, não. É apenas o socialismo. Todo lugar que o socialismo foi implantado deu errado. Aconteceu o que está acontecendo na Venezuela. Espera, eu não quero saber dessas coisas. Não me importa se você concorda ou não com o Marx. Não me importa se você acha que o socialismo é bom ou ruim. Eu só quero ir pra casa. Beleza? Oi. E aí, beleza? Tranquilo. Vai pra casa? Vou. Valeu. Ele vai pra casa. Eu acho que ele ficou um pouco chateado com as verdades que eu falei sobre o socialismo. Ufi Niterói propagando músicas de apologia ao tráfico, ao crime, às drogas. É impressionante como lugares públicos são usados para a disseminação de crimes. Fala aí, chefe. Beleza? Tá gostando do evento? Tô maneiro, tô maneiro. Então o que você acha dessa música pagando vocês roçarem no Menino da Boca? Você acha legal? Não. É construtiva. Ah, é construtivo valorizar. Meu curso é interpelar pessoas que associam-se ao tráfico de drogas no apoio moral. Tá errado. Fascista. Quem é fascista? Por quê? Porque você é fascista, acompanha você no YouTube. Muito obrigado. A gente é um fascista, não representa nossos estudantes, não representa o nosso povo. Quem tá dentro da universidade é o povo, o filho do trabalhador. E o tráfico de drogas também, né? Você... Democracia... Democracia de bandido? É. É? A nossa história, coisa que o nosso povo nunca tinha... Bandido? Bandido? Porque entra dentro da universidade. Isso aqui é uma questão que todo mundo tem que conquistar. Não só rico. Chega de rico. Nós queremos a classe trabalhadora. Você não gosta de rico, não? Tudo bem? Gabriel Monteiro. Tudo bom? Já é assim, direto? Oi? Já é assim, direto? Ah, se errar. Qual o teu nome? Meu é Duda. E aí, Duda, tudo bem? Você que é organizadora daqui? Sim, eu sou representante da Iufi, que é a plástica da integração UFi. A gente já organiza isso tem dois anos, porque a gente viu os cursos se agregarem muito. E aí, o pessoal que era comissão de eventos... Escuta essa música. Você acha bacana isso? Roçar no amigo da boca? Roçar no bandido? Roçar no cara que está armado? Roçar no cara que utiliza sua vida pra matar as pessoas? Eu sou. Então, por que tá tocando aqui? Porque, infelizmente, o público pede. A gente só faz... Ah, se o público mandar vocês matarem pessoas de direita, vocês vão matar pessoas de direita? Então, por que vocês estão colocando essa música que tá apoiando a criminalidade? Ó, escuta! Eu não sou de jeito. Mas você é organizadora. Sim, mas a galera vem pedindo pra tocar. Se a galera mandar você me matar, você vai me mandar? Então, por que você está obedecendo um pedido marginal de apoiar o tráfico de drogas? Eu não tô apoiando nada. Você tá apoiando? Olha aí, escuta. Não, eu não tô apoiando. Deixa o pessoal escutar, olha só. Eu não tô apoiando nada. Isso não é apoiar moralmente? Culturalmente? Eu pensei que seu intuito fosse outro, mas já que... É mostrar a verdade dessas festas em unidade pública defendendo o bandido. Mais uma música defendendo o bandido, né? Eu não quero falar de tudo com isso, desculpa. Só permite, né? A solução pra isso daqui, ó, pra UF, privatiza. Privatiza tudo.